Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Como estão vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, nós estamos aqui no Mato Seco hoje ainda e agora eu vim aqui na casa do meu tio Marcelino, onde era a casa do meu bisavô Heliotério, o tio Marcelino, irmão do meu vô Lídio. Então, aqui na casa da vó Jona, do vô Lutero, que sempre vai ser a casa da vó Jona e do vô Lutero, que a gente conhece aqui, foi tempos maravilhosos que a gente passaram aqui, tem um pezão de manga, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Tem esse pezão de manga aqui que é antigo, gente. Gente, esse pé de manga aqui é antigo, viu? E é de manga espada. É uma manga deliciosa. Então, tá aqui Alexandre. Olá, tudo bem? Boa tarde. Beleza. Tem que sair por aqui, sem falar, Patrícia, que esse pé de manga já foi cortado a metade dele, né? Foi, ele era muito grande, né? Ele abatou a casa, né? Ficava quebrando. Isso. Aí tiraram um pedaço dele. Lá também, ó. E esse aqui tá quem? Júlia Sofia. Mas eu tô doido no mil, né, Júlia? A Radassa, mas a Manuela dormiu. Nós deixamos elas lá em casa, na casa da minha mãe. E elas ficam lá dormindo, lá na casa da vovó, né, Júlia? Então é isso aí. Olha só, que mangonas bonitas, só que essas aqui tá verdes, né? É legal, tem que conseguir algumas maduras com essa manga aqui. É gostosa, né? Não tem outra igual não, viu? É boa mesmo, viu? Então, gente, aqui, eu até fiz um vídeo um dia, conversando aqui com o Volatero. O nome do meu vídeo é Visitando o Tataravô. Alguma coisa assim o nome do vídeo. Aí, o Volatero partiu, né? No mês de julho. Ele partiu também. Foi pertinho da vaiuda. A vaiuda partiu. Passou uns três dias, mais ou menos. Ele partiu. Então, gente, tá aqui meu tio Marcelino, ó. E aí, tio Marcelino, o senhor tá bom? Tudo bem, obrigado. Beleza, né? Moro aqui nessa roça e não tem até, Marcelino. É. E quantos anos, Marcelino, que o senhor tá aqui pra cá? Foi uns cinquenta e pouco, eu vi. Cinquenta e pouco? Rapaz, então, faz setenta anos, né, que vocês estão por aqui, assim, no geral, né? É, geral. Setenta, uns setenta anos. É, mora aqui no lado seco. Marcelino tá na terra que boa, solteiro também, né? Esperou uma noiva aí, que chega a qualquer hora, né, Marcelino? É, veja que a gente lá, depois, se Deus mandou aí, né? Pra nois, né? Quem sabe, né? Tu tá nos planos de Deus, né, Marcelino? Tá na vontade de Deus, né? Que Deus te segue, logo, preparou aí, né? É verdade. É uma boa companheira, né? Isso. Que valoriza, né? Isso. Quando é enviado por Deus, uma boa companheira, é bom, viu? É, que dá certo, né? É, que dá certo. É, bom demais. É a melhor coisa, né? Que Deus fez o homem, fez a companheira, né? Isso. É. Como o profeta falou, depois da salvação, é um bom casamento, né? É um bom casamento. A Bíblia diz lá, Marcelino, quando o homem encontra uma boa esposa, acho que é lá em provérbio, no final, provérbio 24, alguma coisa assim, quando o homem encontra uma boa esposa, uma boa coisa, Deus deu. É verdade, então, isso aí é... É bíblico, né? É a palavra de Deus, né? Isso. É verdade. É muito bom. Tem que se cumprir tudo, né? Isso aí. Cumprir tudo, né? É verdade. Deus faz as coisas tudo em perfeita ordem. É, tudo certinho, né? É. Então, é isso aí. O voluntário partiu que dia mesmo, Marcelino? O senhor lembra? Isso, agora eu não lembro a... A data, né? Eu lembro que a avaiuda foi dia 4 de julho. Aí, parece que foi dia 7, mais ou menos, não foi? Foi, foi. 7 ou 8. Então, foi 7, né? Dia 7. Foi a diferença, assim, um pouco ali, da sua avauda. Foi. Parece que... Foi a avauda, depois o meu pai, depois... O sogro, né? É, e depois o pai do meu cunhado ali, que é o Daí, né? Depois o filho dele, né? Foi tudo, gente. Tudo seguido. Foi uma perda atrás da outra, né? Dentro de um mês, né? Dentro de um mês. Assim, dentro de um pouco de dia, né? Diferente de poucos dias, um do outro, né? É, foi muito triste, né, Mocinho? A gente passou por uma tremenda luta aí. É, foi muito difícil. Só Deus, 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 força e a graça de Deus. É isso, sim. Se nós for pensar assim, se nós vai dar conta vencer por nós, mesmo, nós não dá conta. Não inseria nada, né? É verdade. Mas quando Deus faz tudo da nossa vida, é Ele que é o controle, né? O controle de tudo. É verdade. Perfeitamente, viu? É, perfeitamente. Domingo, eu fui lá na casa da avó Ildo, uma tristeza, entrei no quarto dela. A gente sente a falta, né? Sente a falta. Chega lá, lembra que é choque. Aquele choque foi o primeiro dia que eu fui lá na casa dela, a gente chega assim. A gente chega lá, parece que não aconteceu nada, parece que a gente tá vendo, né? Parece que tá vendo. Mas Deus disse que está aqui mesmo, entre nós, né? Nós não temos visão pra ver isso. É uma dimensão mais rápida, é questão, né? É. É verdade. Fala assim, eles estamos aqui mesmo, uma dimensão, né? Mas só porque a nossa visão não dá pra ver isso. Nós estamos no corpo humano e já no corpo celestial. É. É verdade. É isso aí. Por isso que muda essa visão, né? É, muda, né? É verdade. Mas se Deus nos dar a nossa visão, nós venha ele. Exato. Nós venha ele. É verdade. É isso aí. Então tá bom, Marcelino. Você vai lá ver lá. Eu vou lá. Agora porque o pé de manga é muito alto, né? É grande, né? A gente precisa de uma varetão grande aqui pra tirar algumas mangas, né? Isso. Quando o Marcelino vai lá, nós vai ver se nós conseguimos alguns cajus bons que tem aqui do lado aqui, né? É. Pode ir lá, olha ela. Tá bom, Marcelino. Vamos ver se nós achamos algum caju aqui. Vamos ver o quintal do Marcelino, gente. O Marcelino é zeloso com as coisas dele, viu? Ele e o Volatero, né? É, o Volatero também. A gente chegava aqui nessa hortinha aqui, ó. O Volatero tava aqui mexendo aqui, furando, capinando aqui, plantando não sei o quê. Eu não gostava de ficar parado, não. Esse aqui já é Giló maduro, né? É, esse é Giló. Maduro no pé, ninguém comeu. É, ninguém comeu. Oh, meu Deus, Giló. Acho que tem um novinho. Agora esse daqui já tá bom, ó. Esse daqui tá certinho, ó. O Gilózinho aí, ó. Vamos novinho aqui também. Aqui tem pézinho de limão. Gilózinho novinho. Eita, os pés de caju aqui, gente, ó. Eita. Não sabe. Tá lá dentro do carro. Não pegamos. Não pegamos. Aqui, gente, ó, mamão. Ó, que linda. Ali tem coco. Bem aqui, gente. Mais pra trás. Tinha um pé de seriguela, né? Bem aqui, assim, ó. Nesse rumo aqui, mais ou menos. Só que aquele posto ali, mais ou menos, eu acho. Eu acho que era por aqui, assim. Tinha um pésão de seriguela. Eu, a Renata, minha prima Renata, a Raquel, a Ruth. Os filhos da Tilenis, que era Leonar, Eliabe. Eita, nós chupávamos muito de seriguela, viu? Nós brincavamos muito nesse quintal aqui da Valjana brincando de pique-esconde. de salvar latinha, de queimada. Nós brincavamos ali na frente. Nossa, nós brincamos demais aqui quando era criança, viu, gente? Tem muitas lembranças que voam aqui na casa da Valjana e do Valatera. Mas o tempo passa, né? E a gente vem assim, a gente recorda de algumas coisas. Exatamente. Olha o quintalzinho mais arrumado, rapaz, ó. Não é, Patrícia? É, arrumadinho. Tô cheio de fruta. Pé de banana, ó. Pé de laranja, pé de limão. A casinha, gente, o Valatero reformou ela antes de partir. Antes de partir, ele deu uma pintura nela aí, ó. Arrumou tudinho. E só foi o prazo, né, Alisson? Foi de ir embora, né? Foi embora. Esse caju aqui já vai começar, Patrícia. Só a gente tá carregado, ó. Uhum. Tá tendo pouco também, o caju de... Como é que se chama, caju caseiro, caju domesticado, né? É. Tá tendo pouco, ó. Tá madurando ainda, ó. Uhum. Aqui já dá pra comer com sal, ó. Vai rolar o... É. Vai lá, Júlio. Olha o tamanho do tamanho, ó. Ó, o tamanho da castanha. Eita. Uma vez, nós vimos aqui, lembra o tanto que nós levou? Aqui, os de chão ficam, ó. Tá tendo só. Mas pode ser que nós vimos aqui também, tá? Aqui tá verde ainda, gente. Não tem tanto caju, não. Ó. Ainda vai dar, ó. Tanto de castanha, ó. Pois é. É igual os do Cerrado. Uma coisa tá lá. Do mesmo jeito. Não adianta não. Ali onde tá o Chiqueiro, que aqui de nós conversar, tá com o Valatero. É mesmo, né? Lindo o Chiqueiro. Olha lá, tem uma galinha bonita ali, Patrícia. A gente conversou até com o Valatero ali naquele Chiqueiro, gente. Tem até um vídeo aí. Depois, se você quiser conhecer o Valatero, vocês assistem aí o vídeo antigo. Vem, Patrícia. As galinha bonita. A gente vai ver ela sem pena, ó. É. Ela tá dentro com coisinha de sal, um temperinho, ó. Aí só. Tá bonita. Não tá, Frangona? Tá bonita. Tá lindo, bonito. Uhum. Pois é. O quintal do Marcelino tá bem arrumadinho. Boa cheia do quintalzinho, viu? Pézinho de mamão, pézinho de geló, pézinho de laranja, limão. Aqui, gente, eu esqueço o nome desse negócio aqui, mas esse aqui é antigo, ó. Esse negócio de esquentar água no fogão a lenha. Como é que é o nome? É. Aquecedor de água? É, ele esquenta a água. Aí bota o que aí dentro? Aqui, ó. Cavão lá dentro, hein? Não, liga o fogão a lenha. O Marcelino, vou perguntar ao Marcelino como é que é, que ele vai explicar. Aí já sai da caixa? Já sai a água quente e vai pro banheiro. Esse negócio aqui é de esquentar a água. Eu não sei como é que é o nome disso. Não, na próxima vez que eu venho, eu venho aqui. Né, Patrícia? É, na próxima vez eu venho cá de novo pra colher caju, porque vai ter depois, né? Esse aqui eu vou comer ele agora, viu? Vai ter depois. É. Esse aqui eu vou comer ele logo, né? Você vai comer ele agora? Esse é um cajudão, né? É, esse é bom, viu? É. E o pezão dele é grandão, né? É. Bem grandão. Aí, gente, o Marcelino já tirou uma manga aqui, ó. Ah, é também? É, é madurinha assim, ó. Madurinha, ó. Ó, duas ele já tirou, ó. Eita, essas mangas é uma delícia. Doce, viu, Patrícia? Tá molida. Doce, gente, o caju. Uma delícia, viu? Isso aí tá também, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Isso aí tem vejando o lá que vem colocado. Aí, ó. Ela pegou quatro mangas, gente, ó. Tô dois dias lá. Hã? Eu fui lá, eu fiz dois dias lá com a minha irmã lá. Já veio muito? É. Hã? Aí, vim hoje. Ó. Essa aqui que tá. Se eu encostei nela, caiu. Ó. É só de encostar, ela cai, né? Quando tá madura. É. Você aperta uma cerveja, que ele caiu, pega. É. É. Se eu encostar a vara nela, ela já... Olha lá, pode ver se tu vier alguma. Não tá aí, ó. Madura? Se tem montadinho aí, tem lindar. Hã? Não tem lindar. Bonita. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa daqui, doutor. Bonita, né? Hã? Uhum. Muito bonita mesmo. Eita, desse é um, ó. É um guicho. É um guicho. Tem um guinho. Eita. Eu arranjei uma beirinha aqui, ó. Arranjou? Um jeito aqui, ó. O senhor tem um olho bom, viu? Eu ainda estava vendo que ele falava era ele mesmo. Eu tenho um olho bom, viu? Pra ver manga, gente. Ele falou que tem. Também tem mais de ter os pés direto aqui, depois do... Eu não conheço, não. Eu fico olhando pra ver se vai junto, não vai junto. Ele tá com quantos anos, irmã, de idade? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Tem cinquenta que ele sabe que os pés de manga estão aqui, ó. Cinquenta e seis anos o senhor tem? É. Olha aí, ó. Pois é. Olha aí. Quando o senhor veio pra cá, foi a vajana que plantou esses pés de manga, será? Ela falou pro senhor? Foi o Mandaíra ali que plantou, né? Foi? É. Aí ele plantou, né? Ele morava ali, tem a casa de um chão aqui, né? Aham. Aí ficou aí. Foi, ficou aí, né? Aham. Foi bom que ninguém derrubou no começo, né? E... Só era doido que destruía, mas nós seguimos muito pra não destruir, passou o João também, né? Aham, foi mesmo. Eu lembro uma vez que ele queria, porque queria derrubar todo, né? Foi. Fez até reunião. Foi, fez até reunião. Fez até reunião. Fez até reunião. Acabar com tudo aí, ó. Acabar com tudo. Foi, não. Não faz isso, não. É. Ele tirou um pouco nele aí. Tirou. Ele era grande, esse pé de manga. Ele era enorme. Eu lembro que nos dias de domingo ficava um monte de gente aqui debaixo desse pé de manga. Não era, Marcelino? É, verdade. Quando a vajana também era viva. O senhor lembra tanto de gente que juntava aqui? A lenço, sim. Eita, mas tinha gente, viu? Coisa que acontece assim, a gente não esquece, não. Esquece, não. Era bom demais, não era? Era bom demais. O senhor lembra quando nós era criança, quando a gente saía daqui brincando de queimada ali, ó? Eu lembro. Mas brincava ali, gente, ó, de queimada, de... Não, o tempo todo brincando ali. Aqui nesse terreiro brincou muito de bandeirinha estourou. Aí nas faixas dos nossos oito anos, dez anos de idade. Gente, como é que o tempo passa depressa? Era bom, viu? Vi não. Vi não. Vi não. Ah, mas é só as casas. As casas vão ver lá. Ah, é mesmo. Casinha, gente, de irmão de barro lá, ó. Fazendo em apartamento, um atrás do outro lá, ó. Ai, meu Deus. Agora eles estão parecendo meninos, gente. Eles estão procurando uma pedrinha para brincar de estilingue, ó. Aí. Não é para nós derrubar uma manga de estilingue. É nada, é para brincar de estilingue. É nada. Tem um aqui, ó. É isso aí mesmo. Sai daí, Júlia. Tem que dar na gaia, né? Vem cá, Júlia. Está tentando, gente? Derrubar uma manga de uma penquinha lá em cima, lá, ó. Aquelas três lá. Tem uma lá que está madura. Vamos ver se vai conseguir, né? Júlia, vem cá, meu amor. Está muito alto, né, papai? Meu coração. Acho que agora eu já peguei a mão do estilingue. Acho que agora está. Eu acho. Olha aí, gente. É uma lá, papai. Duas. É. Ela quebra, né? Olha aí, gente. Olha o tanto de manga que nós já conseguimos aqui. Uma mais linda do que a outra. E essas mangas são deliciosas. Olha, gente. Que delícia. Meu Deus. É muito bom, viu? Olha o tanto já. Muito bom. São maravilhosas essas mangas daqui, ó. E tudo fresquinho da hora que a gente tira, assim, do pé, é bom, né? Muito bom. São umas maravilhas da roça, né? Isso é bom demais. Acabou, gente. Foi bom demais, Marcelino. Obrigado, viu? De nada. Aí, pegamos mais ou menos mais de dez. Tem quantas aqui? Eita. Olha o que eu vou comer é essa, né? Gente, eu gosto de comer com a casca e tudo, viu? A primeira manga, viu? Gosto de comer com a casca e tudo? É, porque é uma mais gostosa. Não é mais gostosa, né? Vou perguntar para o pessoal no comentário aí. Quem gosta de comer uma manga com a casca? Eu acho que é só tu. Não. A manga... A casa é a casa dela é boa, né? Ele come e eu acho que ele come a manga com a casca e tudo, assim, gente. Vou lavar aqui. Eu vou chupar essa pequenininha aqui, ó. Eu vou chupar essa, viu, gente? Ó. Hum. Que delícia, ó. Bom demais. Gente, parece mel, viu? A manga. Tão doce que é. Boa, viu? Maravilhosa. Muito boa mesmo. Chegou aqui também o meu tio Carlinho, ó. Outro irmão do meu avô Lidio. Gente boa demais, gente fina. E aí, tio Carlinho, tá bom? Tá bom, beleza. Beleza, né? Então é isso aí. Bom demais. Então, gente, agora o meu tio Marcelino vai explicar pra nós aqui a serpentina, que é a que esquenta água. Aê. Aqui, o senhor explica pra nós. Aqui é a serpentina que esquenta água no fogão caipira, fogão de lenha. Que é aquele fogão, antigamente, que o povo usava mais, né? Sei. Aí tem uns canos que vem de dentro do fogão caipira, tem um cilindro, aí vem do fogão, joga no cilindro, desse cilindro vai na escanação e vai pro chuveiro no banheiro. Aí de lá tem dois registros, aí lá tem um controle de água quente com água fria, dois registros. Você solta um pouco da quente com água fria e controla, aí você toma o banho na água. Ok. Que beleza. Aí, no caso, pra funcionar, o senhor tem que aquecer o fogão de lenha, né? Tem, tem que acender o fogo, o fogão de lenha, que bom o fogo lá e aí que esquenta a água. Ó, que coisa maravilhosa. Mas aí sempre, quando vai cozinhar, usar o fogão, já esquenta, né? Já tá esquentando a água. Ó, que coisa boa. É, tudo é uma coisa assim... Precisa, né? Vamos dizer que aqui no mato, você direto acaba a energia, né? É, quando acaba a energia, aí funciona o banheiro a mesma coisa. É, funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Bom demais, gente. E aqui, gente, atrás tem um ninho de sabiá, né, Timerson? É, de sabiá. Aí tá, ó, três ovos de sabiá. Eu acho que nós vim na próxima vez. Aí nós vamos dar uma olhada se já saiu os filhotes, né? É, mas é bonito, viu? Olha o ninzão, ó. Nizão, todo arrumado, né? Que sabiá é esse aqui, Marcelino? É aquele sabiá peito roxo. Diz que tem peito roxo? Esse chama laranjeira. Ah, esse aqui é o sabiá laranjeira, né? Ah, laranjeira. É o sabiá laranjeira. Vocês viram, Torinho, acham lá na chácara lá? É, chama-se sabiá barreira, de barreira, né? É, de barranco. De barranco, é sabiá de barranco. Sabiá de barranco. Barranqueiro. Barranqueiro. É, só que eu nasci o código no barranco. Isso, gente, é sabiá barranqueiro. Esse aqui é o laranjeira. Aquele que faz o ninho no barranco, né? É. Chama sabiá barranqueiro, né? Barranqueiro. E o outro é sabiá o quê? Você sabe algum mais? Tem quatro, né? Eu sei de qualidade só de dois. Esse e o outro que eu conheço. O outro barranqueiro, né? Pois a menina, ela pesquisou lá a Cláudia, foi a Cláudia Moutona, disse que tem quatro espécies, né? Então, os outros eu não conheço, os outros dois testes, né? Aham. Dois eu conheço, mas esses outros eu não conheço. Pois é, mas que coisa boa, né? O seto é vivo, mas... Não sabe, né? Não sabe, mas que é isso. Mas essa daqui tava devida. Não, gente, o Marcelino vai mostrar aqui pra nós a conzinha antiga da vó Jona. É. Eita, essa cozinha, ela cozinhou muito aqui dentro, não foi, Marcelino? Já, cozinhou muitos anos. Muitos anos, o fogãozinho. Esse aqui é o fogão a lenha. Uhum. Que sempre a mãe cozinhava, conhecia o tempo dela, mas de nova veio até... Depois nós passamos por cozinhar no outro fogão, na caixa. Sim. Mas ela usou esse fogão há muitos anos. Muitos anos. E ela funciona ainda, porque nós cozinhamos um feijão, cozinhamos um arrozinho, mas cozinhamos no gás. E aí, quando vai cozinhar assim, mais uma comida, mais quantia, cozinhamos aqui, né? Uhum. Aí nós usamos esse fogão aqui. Que é o fogão que tem a serpentina, né? É, o fogão da serpentina, do banheiro, que esquenta a ave. É esse fogão aqui, que nós temos a água quente, e nós temos um banho assim, com parte da energia, se quiser esquentar a água, é só arribar o fogo, né? Ó, do tempo da chuva, do tempo frio, né? É, do tempo da chuva, né? Aqui acaba muita energia no tempo da chuva, né? Acaba muita energia no tempo da chuva, acaba. Pois é. Aí nós põe o bom caipira pra funcionar. É, muito bom. E tem a água quente, mesma coisa. Água quente. E eu lembro que a Bajona colocava, tipo, uma dispensinha aqui, não era? É, uma dispensa aqui, mas nós mostramos uma parede e fez só no salão. Só no salão. Aí, aqui tem uma pastilheira que usava as compras de compras. Eu lembro. Esse telhadinho deu mesmo, vocês não mexeram não, né? Reformaram não, né? Deu reformada. Deu? Deu. Foi esse ano, nós deu reformada. Ah, então tá certo. Porque tá achando bem inteiro. É, tá. E esse armarinho também era dela, né? É, esse armário é dela. Era dela. Dela. Aí ficou a armarinha com os casas vazios. É, eu lembro dessa armarinha mesmo. Eita, engraçado, né, Marcin? É. As coisas, o material fica aí, né? Fica aí. E a pessoa vai embora. A pessoa vai e as coisas fica. Pois é, gente. Mas é isso aí. Uma vida, né, Marcin? É a vida. Viveram bastante também, assim, viveram uma vida boa, não foi, Marcin? Foi boa essa vida. A Valjana partiu com quantos anos mesmo, que eu não me lembro mais? Uai, deve ter partido com uns 80 anos. 80 e poucos anos, foi? 80 e poucos anos. E o Volatário foi com 92. 91. 91, né? É. Pois é. Mas foi bom demais o tempo que nós vivemos ao lado deles, né? É. Foi muito bom o tempo. Contado com que viveram junto com eles. É. Foi maravilhoso. Obrigado, viu? Beleza. Obrigado, Carlinho. Tá bom. Obrigado. Eu estou falando também, que eu falo muito agradecido pela visita. Obrigado, viu? Pensa, tio. Um Deus, viu? Até a próxima. Mês de novembro, no início, nós vem de novo e nós vem cá de novo. Fazer uma visita aí para o senhor. Sei lá. Você está no banheiro, mas não vai. Não sei. Então, veste, Carlinho. Te abençoe, com Deus. Obrigado, viu? Depois, no mês que vem, que nós vim de novo, nós vem cá de novo. Vê se os cajus estão no ponto, né? Vai cajusinho doce, hein, rapaz? Que daí é bom fazer açúcar. Ah, eu peguei um mais madurinho, mas também estava doce mesmo, viu? Não aperta, não, amor. Aqui lá. É bom, viu? Aperta demais. Esse dia eu não fui pegar do mato. Aí o Paulo até falou de um presente de caju e queijinho quando era menino lá, sabe? Sim. Rapaz, a minha vista não era docinha, rapaz. Passei do cerrado. Cerrado? Não tem nem doce mesmo. Doce, mas doce mesmo. Não foi por quê? Não, você está com o negócio hoje assim. Bem na peça, acho que é manga. Saiu. Então, vamos lá, viu? Obrigado, fico. Meu Deus, viu? Está muito calor. É. Então, foi isso, gente. Foi muito bom. Pegamos as mangas, batemos uma prosa lá com meus dois tios, né? Foi excelente. Não foi, Alexandre? Foi muito bom, viu? Nossa, passei aí, viu? Foi. E as mangas não se fala, né? É. Tanto que gostou dessa manga espada, viu? Docinha, né? O caju também ficou atrás não, viu? É. Ficou delicioso, viu? Muito bom mesmo. Bom, viu? Pois é. Ficou isso aí, gente. A próxima é que não vinha não visitar de novo, né? É. Da próxima vez nós vem de novo. Porque aí vai estar cheio de caju, né? Eu acho que a manga, Patrícia, não vai ter mais não. É. A manga não. Acho que a manga já está acabando, né? Já está no final, né? É. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse pequeno momento, né? Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Então, se você gostou, já deixe seu like, compartilha e ajude nosso canal aqui a crescer. Ativa o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!